Lá combatentes do canote da guerra Hoje é dia 1º de janeiro de 2024 E eu acho que é um dia importante Pra gente começar a fazer algumas reflexões Principalmente com relação Ao futuro dos Estados Unidos Que vai ter lógico Alguma influência aqui No nosso Brasil Antes de começar o vídeo já queria dizer o seguinte Isso aqui não é um vídeo de análise Moral, de análise Então aquele pessoal que gosta de lição de moral De dizer que é isso, que é aquilo Não perca seu tempo aqui, já sai do Do vídeo Porque isso aqui é uma análise prática Do que está acontecendo, dos fatos dos Estados Unidos E principalmente Dos números americanos Bom, é consenso Se você fizer uma pesquisa Colocar lá A decadência dos Estados Unidos Colocar em inglês Você vai achar Um número infinito de vídeos tratando do assunto Comparando os Estados Unidos Com Roma, etc Bom, eu acho que cada caso é um caso Lógico, existem algumas correlações Dos Estados Unidos com Roma Mas não dá pra encaixar completamente Porque são modelos diferentes Mas é bem similar Em primeiro lugar Uma coisa que está acontecendo aí É a desconexão das elites americanas Com a realidade Vamos pegar vários exemplos Primeiro a tentativa Das elites dos Estados Unidos Principalmente do Partido Democrata Eles são mais São campeões nisso Pois o republicano também não fica atrás não De querer impor Esse modelo americano de democracia Para o resto do mundo Não dá certo nem nos Estados Unidos O país vive um turbilhão O país é consumido pela violência Por drogas por drogas por guerra sem fim E eles querem exportar esse modelo Para o resto do mundo Não vai funcionar Eu falo sempre isso Você tem que combinar Você tem que combinar com iranianos Com russos Com chineses Com demais islâmicos Porque eles não curtem esse modelo Não serve para eles São civilizações São sociedades muito mais antigas Que a sociedade americana E já encontraram a sua maneira De tocar o barco Então eu acho que Essa desconexão Da elite americana Com a realidade do resto do mundo É a base de muitos problemas Que os Estados Unidos Acabam atraindo Para si E eles têm A sociedade como um todo Lógico que ela é arrastada A sociedade Vamos ser sinceros A sociedade Elas acabam assim Sendo conduzidas Pelo pensamento da elite A elite impõe determinados padrões E a sociedade segue E a sociedade americana Ela por força E até da descrença das elites Ela não consegue adivinhar Que o pior pode vir para ela O pior na forma de que Uma debacle econômica Está no horizonte A perda do padrão De vida americano Já está acontecendo A classe média americana Começa a desaparecer Eu acho que a última coisa Que vai acontecer É uma debacle militar Eles vão sofrer Eu não tenho a menor dúvida disso Já sofreram mini debacles Como o Vietnã Afeganistão A Ucrânia está a caminho Mas eu acho que haverá Um dia muito grande Para os Estados Unidos O estabelecimento americano O estabelecimento militar Vai ficar Em crise Mas tudo isso Eu falo sempre É o problema Do isolamento Das elites Esse mesmo isolamento Ele fez com que A elite americana Pensasse o mundo ideal Agora a gente vai colocar Isso aí no mundo inteiro Essa política ESG americana Environmental Social Etc Que eles tentam colocar Gender Que eles tentam colocar No resto do mundo Não está funcionando Não está funcionando Eu comparo Essas políticas americanas De wokeismo ESG Essas coisas que eles querem Colocar aí Para o resto do mundo É como o Grande salto Para a frente Do mal Eles bolaram Na cabeça Não As coisas vão ser assim Agora Não combinaram Com o resto da sociedade E foi um grande Desastre Para a China Como está sendo Um desastre Para os Estados Unidos Também A imposição Dessas Dessas Políticas Mas eu fiz Uma pesquisa De diversos vídeos De gente séria Lógico Que trata desse assunto De alguns professores Etc Juristas Sociólogos E a gente nota Que a maior parte Dessa sociedade Já tinha falado Para vocês Uma sociedade Que ela entra Em decadência Geralmente A primeira coisa Que acontece É a destruição Do modelo econômico Quando aquele modelo Econômico Perde eficácia Essa sociedade Decai Vamos pegar o exemplo De Roma O modelo econômico Dele A matriz econômica Era a escravidão Quando não tinha mais onde pegar escravos Roma entrou numa debacle O Império Otomano Também Não se modernizou A China Também não se modernizaram E a China Mais pela falta De modernização Tecnológica Mais o Império Otomano Porque a economia deles Não conseguia competir Com França Inglaterra Principalmente A sociedade Ela entra Numa espiral Ela vai perdendo A fé em si mesmo Porque nada vai dando certo Governos não funcionam Instituições São decadentes E aí É o começo De muita coisa ruim Um negócio que a gente observa Que é interessante Nos Estados Unidos Que é um sintoma Dessa descrença É a dificuldade Que as forças armadas Estão tendo Tiveram agora em 2023 Para completar os seus efetivos Eles estão com uma baixa Enorme Um déficit Um gap enorme De efetivos Acho que são 60 mil Há quem diga Que chega a 60 mil O déficit Que eles têm De tropas Eles precisam De mais 60 mil Voluntários Para completar O efetivo necessário Para tempo de paz Para as forças armadas Americanas A tendência disso É só piorar Por quê? Porque a juventude Não acredita mais Nos militares americanos Em suma É isso que está acontecendo Todos os programas Que eles estão lançando Para recrutar A gente Não estão funcionando E aí a gente vem A reboque disso Eu estou lendo aqui Porque eu notei muita coisa A reboque disso A gente tem vários problemas Também Você tem um problema Da dívida americana Que chega a 34 trilhões De dólares Aumenta A cada mês Aumenta mais Os Estados Unidos Eles se fecharam Na sua própria excelência Eles se achavam melhor Que o resto do mundo Se fecharam nisso E não quiseram se adaptar Ao que está acontecendo No planeta E tem um outro problema Também Que é muito sério Que é a ascensão Da China A China por si só Não é um país bélico Eu sempre falei isso aqui A China é um país Mercante Mas Eles sabem Também Que vão ter que enfrentar Os Estados Unidos No campo bélico Eles vão partir Para isso Que não tem jeito Não tem como Não vai dar para conviver Com os Estados Unidos Acho que a Rússia China Jair e o Irã Já perceberam isso Então haverá um confronto Eu penso que mais cedo Ou mais tarde Se vai ser direto Ou não Não sei Eu não apostaria nisso Mas confrontos indiretos Haverão Que desgastarão Muito os Estados Unidos E mais cedo Ou mais tarde Acarretarão Uma derrota Militar americana Por que eu digo isso? Porque a gama De compromissos Que os Estados Unidos Se auto Impôs É muito grande Oriente Médio Europa Oriental Ah Extremo Oriente Pacífico Etc Então Eu penso que Vai ser muito difícil Trabalhar com tudo isso Agora O que aconteceu Na verdade Nos Estados Unidos A mesma coisa Que aconteceu em Roma Houve um sequestro Um sequestro Do poder americano Roma era isso Foi Teve Era uma democracia Até certo ponto Depois uma parte Da elite Sequestrou O poder romano O governo E etc E esse patriciado Governou Até que Lógico O patriciado Era decadente E a sociedade toda Se tornou decadente Isso está acontecendo Nos Estados Unidos Essa luta Que nós vemos aí Entre os democratas E Donald Trump É uma prova disso Porque na verdade O Trump Por mais que alguém Alguns gostem Ele é um patricio Americano Ele é uma pessoa Da classe alta Todos eles se conhecem Ali Essa que é a verdade De festas De negócios E etc Então ele não representa Na verdade Ele tem valores Mais parecidos Com a classe média Americana Mas ele não representa Isso Que há ali Uma briga De dois gigantes É uma divisão interna No patriciado americano Na plutocracia americana E isso está levando O país A destruição Tem como reverter isso? Olha Eu não acho que tenha Por quê? Porque São brigas Assim Já antigas O que está em disputa É muito grande Essa gente Não vai aceitar Não vai fazer acordo Eles estão mais preocupados Em se digladear Entre eles E não estão vendo O que está acontecendo Fora dos muros Dos Estados Unidos Eles não estão percebendo isso Estão em Uma negação total Do que acontece Aí Fora Dos Estados Unidos Então O que acontece Nessa história toda? Qual é o futuro disso? Olha Eu penso que as coisas Vão piorando De ano para ano O poder militar americano Ele vai decair Eu vejo gente falando Ah, mas eles vão destinar 160 bilhões de dólares A pesquisa A conversa Uma parte desse dinheiro Acho que nenhum décimo Disso chega efetivamente Nos laboratórios Parte desse dinheiro Vai para campanhas eleitorais Vai para CEOs Vai para bônus Dos acionistas Etc Você vai ver o mínimo Que é investido E você tem que lembrar Também o seguinte O outro lado Continua investindo Os russos estão lançando Armas novas O chinês investindo Muitos irianos Então nem se fala Então não adianta achar Que os Estados Unidos Estão sozinhos Isso é que eles estão Competindo com eles mesmos Como era até algum tempo atrás Eles estão competindo Com um país que tem Tem sede De chegar no lugar Que eles acham Que é seu destino E vão fazer o possível Para tirar os Estados Unidos Da jogada Essa é que é a realidade Então eu acho Eu não vejo No momento atual Saída para isso Vou dar um exemplo Do que eu acho Que pode acontecer Nós pegamos agora As eleições para 2024 Estão querendo tirar Donald Trump do palio Ora Qualquer método Que eles usem Para tirar o Trump É tapetão Qualquer método Qualquer método Se deixar Provavelmente o Trump ganha Se ele ganhar A gente não pode chegar E dizer Olha Ele ganhou É antidemocrático Não Não é uma escolha É uma escolha A partir do momento Que o sistema Deixa todo mundo competir Ele tem chances E o público Vê uma resposta nele Se eu acho Que o Trump Vai resolver isso De forma alguma De forma alguma Acho que ele e Biden Nenhum dos dois Vai conseguir resolver Esse problema Outro que se coloque ali Talvez dificilmente Por quê? Porque quem tem chance De chegar lá Os que tem chance Não estão comprometidos Com a solução Estão comprometidos Em aumentar o problema Vão aumentar o gasto militar Vão continuar Essas políticas de guerras Vão continuar Desafiando chineses Russo e iranianos E essa coisa Só vai piorar Porque a tendência Qual é o problema Os Estados Unidos Estão enfrentando Rússos chineses Iranianos E norte-coreanos A Índia correndo por fora Não é um aliado americano São quatro países Projetando poder militar Não é possível Que os Estados Unidos Vão vencer essa gente O tempo todo Isso é impossível Ainda mais com esse déficit De pessoal Então não tem como Eu acho que não tem como Reverter isso Eu acho que isso não tem como Ser revertido Eu penso assim Se o Biden ganhar Essa eleição O que eu acho Bastante complicado Nós já sabemos O que vem por aí A gente sabe O que vem Nesses próximos quatro anos Não foi tão ruim Não foi tão ruim Para o Brasil Se o Trump ganhar A gente não sabe O que vem Ele pode Deve acabar Com a guerra Da Ucrânia Não sabemos Que futuro ele vai dar Para a OTAN Mas podemos ter problemas Aqui na América Latina Ele tem gente ligada A ele aí Que tem vontade De intervir na Venezuela E por aí E acabar sobrando Para o Brasil Eu não tenho dúvida disso Mas seja qual dos dois Que ganha Eu acho que Essas aventuras militares Americanas Devem continuar O déficit de pessoal Dos Estados Unidos Não tem como ser resolvido Os problemas econômicos Americanos Não tem solução Por quê? Porque eles colocaram Toda a indústria na China E agora não vai voltar Mas essas indústrias Não voltam mais Elas não tem Não encontrariam Nos Estados Unidos A mesma condição De competitividade As mesmas oportunidades Que eles tem na China Nem outros países da Ásia Talvez Talvez achem isso Talvez Estão tentando agora Outros países aí Não sei E uma outra coisa Que a gente não pode deixar De levar em consideração É que a Europa Está se destruindo A Alemanha Nessa de sair do gás russo Que era barato Ela partiu Para alternativas Que não vão Manter sustentável O seu modelo industrial E a Alemanha Assim é a sua indústria Que é o motor da Europa Ela vai Para o abismo mesmo E vai arrastar a Europa Junto com ela Eu penso Que dentro de alguns anos Se continuar assim Se não for feita Nenhuma reforma Assim drástica Que é difícil Você fazer numa democracia Eu acho que a Europa Ela vai deixar De ser um player Eu acho que Chineses Russos Indianos Vão tomar um lugar aí Vão Vão emplacar Indústrias aí E a Europa E a Europa vai voltar O que sempre foi Um continente de fome De miséria De guerra De peste A história da Europa Sempre foi essa daí A Europa conheceu Uma prosperidade Dos anos 60 Para cá Mas parece que ela está Voltando aquilo Voltando aquilo que sempre foi Por erros dela Ela mesmo Sim Sim Há Mas é uma força econômica Não é uma força No sentido De criar a união Do país Pelo contrário A própria excelência Desse interior Vai fazer Com que eles Se sintam Apartados Dessa parte Mais Mais assim Vamos dizer Moderninha Etc Tipo Califórnia E por aí vai Eu penso que Vai ser Vai ser complicado Tudo isso A gente não sabe Qual é o futuro Não há lideranças Que possam unir Os Estados Unidos Biden É um líder inepto O Trump É uma pessoa Ele não é Uma pessoa Conciliadora Essa que é a verdade Ele é uma pessoa Que vai acabar Acirrando as tensões Então o futuro Dos Estados Unidos É bastante sombrio Qual é a tendência A tendência É isso aí Se esboro O que eles vão fazer Não sei Eles continuam aumentando O investimento militar É quase um trilhão De dólares É um país Que gasta um trilhão De dólares E não tem munição Para fornecer Para a Ucrânia Então é muito complicado Tudo isso Eu penso Que os Estados Unidos Viverão dias Bastante difíceis Aí a gente chega No ponto mais importante Desse vídeo Que é Como é que o Brasil Vai ficar Isso tudo Olha Eu acho Que a hora Que o Brasil Ver Sociedade brasileira Principalmente A elite brasileira Ver que os Estados Unidos Estão numa debacle A gente vai começar A pensar no modelo próprio Nós não temos Hoje um modelo próprio Essa que é a verdade A elite brasileira Ela sonha em ser Miami E não vai funcionar A gente nunca vai ser Miami Nunca vai ser Nova York Nunca vai ser Califórnia A gente vai progredir Dentro de um outro modelo Um modelo brasileiro Mas esse modelo brasileiro Só vai nascer A hora que a gente vê Que esse modelo americano Está podre Que isso não nos serve mais Então eu acho que talvez O Brasil consiga Tirar vantagens Nessa debacle Que vem por aí É bom que ele consiga fazê-lo Porque a debacle É inevitável Ela vai chegar mais cedo Ou mais tarde Pode não vir neste ano Pode não vir no ano que vem Mas ela é inevitável Todos os fundamentos Da decadência americana Estão presentes Só não vê Quem não quer Olha só Mas... Ai... Ai...